Ataques ao especial de Natal do Porta dos Fundos impulsionam o canal, filme carrega na ousadia ao apresentar uma versão gay de Jesus e um Deus pegador que tenta seduzir Maria, confira o trailer, seja qual for a estratégia por trás da ofensiva de líderes evangélicos contra o filme A Primeira Tentação de Cristo, especial de Natal do Porta dos Fundos que está na Netflix, ela não deu certo, o boicote contra a plataforma de streaming e o abaixo assinado em defesa do impedimento de longa pregaram para convertidos e foram mais eficazes para promover o produto do que qualquer campanha publicitária, não há notícia sobre queda no número de assinantes, muito pelo contrário, muita gente que teria passado despercebida pelo vídeo foi conferir o motivo de tanta polêmica, A ousadia de apresentar uma versão gay de Jesus e um Deus pegador que tenta seduzir Maria foi em grande parte escorada em decisão judicial de 2015, quando a Justiça de São Paulo arquivou um processo movido pelo deputado e pastor Marco Faliciano contra o canal, o parlamentar pediu, mas não levou R-Cifrão ou um milhão por o traje oculto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, crime que está previsto no Código Penal, a decisão deixou claro que não há limite para o humor da trupe, o curioso é que não houve tanta gritaria quando o Porta dos Fundos lançou, em dezembro do ano passado, o filme Se Beber Não Sei, que ganhou recentemente o Emmy Internacional de Melhor Comédia do Ano, A jornalista Cristina Padiglione foi direto ao ponto ao observar que o Cristo gay interpretado por Gregório do Vivier causou mais indignação que o Jesus profano e mau caráter de Fábio Porchaty, no especial de Natal deste ano, Jesus completa 30 anos e leva um convidado que conheceu no deserto para conhecer sua família, o filho de Deus e Maria é recebido com uma festa surpresa que se desdobra em uma sequência de situações e diálogos hilários, O ponto é o mesmo de quase todas as anteriores, a revelação que Jesus não é filho de José, mas de Deus, em 2016, em outra versão hilária, o cenário da descoberta foi um programa sensacionalista de TV na linha Ratinho no qual o Messias é submetido a um teste de DNA, os roteiristas do Porta dos Fundos são uma verdadeira usina de tiradas geniais sobre o Natal e os especiais se tornaram uma tradição como os shows de Roberto Carlos, em 2017, Deus concede entre goles de um drink e uma longa entrevista exclusiva sobre a saga de Noé e sua arca, em 2013, Jesus pergunta a um romano se os pregos que prenderiam sua mão na cruz estavam esterilizados, os filmes estão todos disponíveis no Youtube, de graça, a sequência merece uma maratona, não há no cardápio da Netflix nenhum produto de humor que supere os filmes do Porta dos Fundos, fundado em 2011, o Porta dos Fundos é um consórcio com os melhores quadros do gênero, em 2013, tornou-se o maior canal brasileiro no Youtube, Os evangélicos estão ajudando a manter essa marca, fonte da notícia, terra.com.br Se você gostou do vídeo compartilha a realidade dos fatos que KKK não deu certo tentando distorcer o trabalho dos comediantes que há anos fazem paródias e vídeos de comédia na internet sobre Jesus e seus discípulos, não é à toa que são os maiores e que rendem mais no Youtube, até hoje um bom dia a todos!